Quatro espaços temáticos foram montados nos corredores do Departamento de Educação Física do Campus Botânico da UFPR na última semana. Um minicirco, galerias de fotos de trilhas na floresta e de uma aula de cultura japonesa e até mesmo um kayak foram expostos no departamento. A mostra apresenta o resultado das atividades realizadas por estudantes de educação física com alunos da Rede Municipal de Ensino em 2018 e 2019. Esse é o objetivo, que as pessoas pudessem apreciar as fotos, se envolver, ler os relatos das experiências das crianças após a vivência, deixar suas impressões, se caso tivessem esse sentimento de vontade, deixar essas impressões. Então, essa é a ideia, mostrar esse trabalho rico que a gente vem desenvolvendo na escola e dessa parceria Universidade-Escola. O evento faz parte da primeira semana acadêmica de Educação Física e o tema proposto é Educação Física para Além dos Muros Universitários. Reflexões e possibilidades frente à conjuntura social, universitária e nacional. Na verdade, esse evento é resultado de uma parceria de ações que vem acontecendo há muito tempo dentro de algumas disciplinas, a partir de um reconhecimento também da falta de um conteúdo no currículo de formação dos profissionais de educação física relacionado às práticas corporais de aventura. E a gente foi fazendo, estabelecendo parceiros em outras disciplinas e também com o PET, os bolsistas envolvidos com o projeto PET, tanto voluntários quanto os bolsistas efetivos. Nós começamos a desenvolver essa parceria com a escola, também para formar o professor lá na escola, que também passou por uma formação sem ter determinados conteúdos que hoje estão previstos nos currículos e levar essas crianças para a aventura mesmo. O projeto foi realizado em parceria com a escola municipal Paulo Rogério Guimarães Esmanhoto. Essa parceria do Departamento de Educação Física com a escola Paulo Esmanhoto já acontece há alguns anos e a gente percebe claramente a alegria dessas crianças quando elas estão trabalhando e quando elas vêm aqui, principalmente nessa exposição. Gente, que bonito todo o trabalho desenvolvido na escola está aqui na exposição através de fotos. A carinha deles, assim, da alegria é algo que não tem preço. A Secretaria Municipal de Educação de Curitiba também contribuiu para a realização das atividades e da amostra. Então, hoje nós estamos aqui, né, fazendo essa parceria com a universidade. A gente tem um evento que é o 5º Workshop de Educação Física Escolar da Rede Municipal de Ensino, onde a gente traz aí os profissionais de Educação Física e também demais profissionais da RME para fazer um trabalho envolvendo os acadêmicos, envolvendo a universidade, compreendendo aí a importância de aproximar os conhecimentos que são produzidos, que são construídos na universidade, com os conhecimentos que também estão sendo desenvolvidos na escola. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto